Música Arbitragem pegando mais uma falta, uma falta no Ney Nas faltas, um equilíbrio, falta do Heron Cobrança, bola para a área e o desvio Gol, Alexandro do Internacional 46 minutos no primeiro tempo Alexandro, mostra ali na coxa 50 gols Ele desvia de cabeça, manda a bola no canto E ela foi morrer, mansinha, mansinha Ainda tocou na bola o goleiro Renan Ribeiro Naquele que pode ter sido o último lance do primeiro tempo O Internacional faz 1 a 0 1 Inter, 0 Atlético Alexandro Mais que merecido, volume de jogo, volume de oportunidades Pós-te-bola, o Internacional foi muito melhor durante todo o primeiro tempo O detalhe é que estava ficando bom para o Atlético Mineiro sair com 0 a 0 1 18 20 22 22 23 23 21 22 23 23 24 A CIDADE NO BRASIL